E se você pudesse ter acesso a todos os cursos e e-books que eu já produzi de forma própria? E se com isso você também tivesse acesso a muitos outros e-books, cursos e materiais que eu já estou planejando produzir? E se ainda junto com tudo isso você tivesse novos conteúdos semanais, curtos e práticos produzidos por mim? Pois é, em dezembro lançarei uma nova oportunidade, diferente de tudo que já fiz, para você que tem condições de apoiar o meu ministério e quer ter acesso a quase tudo que já produzi e que ainda produzirei de forma independente. Para receber essa novidade e ter a chance de se tornar um membro fundador, clique no link que está no topo dessa descrição desse vídeo, aqui no YouTube, e entre na comunidade exclusiva no WhatsApp. E eu vejo você lá. Um grande abraço. E aí E aí